Eles estão em cada esquina, no canteiro central da avenida. Dividem espaço com os pedestres na calçada. Sem fiscalização, os ambulantes ocupam praticamente toda a área comercial do centro de Goiânia. Oferecem de tudo, até produtos eletrônicos, bem mais em conta do que os vendidos nas lojas. Eles admitem que a concorrência com os comerciantes chega a ser desleal, mas alegam que precisam trabalhar. A gente sobrevive assim, né, trabalhando aqui, correndo atrás mesmo, tem outro jeito. Eles pagam as contas dele, a gente tem que pagar a nossa também, entendeu? Luiz de 75 anos complementa a renda familiar vendendo meios. O aposentado disse que sem essa verba extra, a situação ficaria complicada. Também eu já sou aposentado e outro, se eu for procurar um emprego, ninguém me dá. Porque eu tenho 75 anos de idade já. Os comerciantes alegam que estão tendo prejuízos com a grande quantidade de ambulantes nas calçadas do centro da cidade. E que muitos são violentos. Este empresário tem medo de mostrar o rosto. Diz que já foi ameaçado pelos ambulantes. Se a gente for fazer uma reclamação, presença com esse pessoal, nós vamos ter represária. E isso não é bom pra gente que é estabelecido, que é identificado, que é localizado, né? O aumento de ambulantes no centro da capital ficou mais evidente com o início da pandemia. Muitos trabalhadores perderam o emprego. Como forma de sobrevivência, a alternativa foi concorrer com o comércio local na venda de produtos de diversas marcas e modelos aqui mesmo na calçada. Segundo a Associação Comercial do Centro de Goiânia, uma proposta foi apresentada para a prefeitura para tentar diminuir a presença dos ambulantes por aqui. Encaminhar os ambulantes para as áreas onde eles moram, né? Distribuir eles em três áreas na cidade. A prefeitura alugar um espaço, colocar eles de forma digna. Uma pequena contribuição dos ambulantes, resolvendo assim o problema do comerciante formal do centro. E também uma questão humana de dignidade dos ambulantes que precisam trabalhar. E também uma questão humana de dignidade dos ambulantes que precisam trabalhar. E também uma questão humana de dignidade dos ambulantes que precisam trabalhar.